Bem pessoal, o fato é que o mundo sofre uma nova onda de casos, mutações, variantes surgindo de tudo que é lado, isso preocupa, mas é completamente diferente do que a gente viu anteriormente. Então vamos lá, explicar direitinho pra vocês. A gente ficou um tempo, um tempo mais calmo, sem a gente falar muito de número de casos, a gente estava retirando todas as medidas. Agora no final do ano, como era a expectativa, eu fiz muito vídeo no meio do ano falando, todo mundo estava preocupado com o inverno no hemisfério norte, o risco de ter novas mutações e aconteceu. Inclusive a previsão do fim da pandemia é 2023, desde há dois anos eu fiz vídeo falando sobre isso e vários aspectos e tendências mostravam isso de pesquisador, de referência disso, de comportamentos de epidemias e de pandemias. E o que a gente está vivendo? Mortalidade reduziu, não está tendo crescimento muito importante. As internações em alguns locais, como aqui no Brasil, subiram um pouquinho, mas de um modo geral o mundo inteiro subiram o número de casos. China com recorde de número de casos, Estados Unidos, Europa também, boom de número de casos, mas nada tão grave como era antes. Então o que a gente vai prestar atenção? Vai prestar atenção no que vai acontecer, o comportamento dessas mutações. Já teve um dado ruim, que a BQ11 mostrou uma resistência a alguns anticorpos que produziam como forma de medicamento, mas só para paciente grave, então resistente. Então algo que realmente preocupa, porque a gente fica preocupado de que tipo de comportamento vai acontecer com as vacinas. Lembrando que caiu um pouquinho a proteção na Ômicron, da vacina que a gente aplica aqui no Brasil, que é a que eu tomei, mas já tem a vacina da FAS, da Moderna Modificada, que com excelente cobertura, inclusive para essas variantes novas que surgiram, que tem chamado ela de bivalente, ela tem uma proteção melhor. Então o que a gente vai observar é isso. Até agora não tem grandes indicadores de preocupação quanto à mortalidade. Mais indicadores de preocupação como a transmissão. Então as medidas restritivas, mais intensas, não tem sido recomendado, mas tem sido recomendado o retorno das máscaras em várias situações. Avião já voltou no Brasil, transporte público também. Vamos ver se vai voltar para ambientes fechados. Em algumas situações, por exemplo, em São Paulo, instituições privadas já voltaram máscara, inclusive as escolas particulares, a maioria já voltou máscara dentro da sala de aula. Pelo menos recomendar isso, tá bom? Espero que tenha ajudado.